Bom, e agora você que nos acompanha, tem alguma reclamação aí no seu bairro, na sua cidade? Hoje nós vamos mostrar a situação dos moradores do bairro Bosque da Felicidade, aqui em Rio Preto. Eles ligaram na nossa redação para reclamar do descaso da prefeitura. Rua de terra, desculpa, mato alto e falta de iluminação são algumas das reclamações. Olhando assim a rua Valdomiro Cornachoni, no Bosque da Felicidade, parece não existir nenhum problema. Mas a realidade é outra. O asfalto chegou somente até a metade da rua. Mas a partir deste ponto, os moradores têm que conviver com a poeira quando o tempo está seco, e com a lama e os buracos quando chove. O mato alto é outra preocupação. Aqui, esse matagal aqui embaixo, fica gente fumando aqui na calçada, escondendo até trás do matinho aqui. A gente tem uma insegurança total, porque a gente tem as crianças que brincam. O mato é enorme. Na frente da casa da dona Maria e do seu Jandir, um monte de terra foi colocado de qualquer maneira para tapar os buracos da rua. Aí eles vieram fazer esse monte de areia aí, tampou o buraco e pronto. Quer dizer, os matos ficam, né? Dá para o lixeiro passar, mas vai ficar os matos aí? É, antes era um buraco. Aí depois eles trouxeram a terra toda, que chegou subindo em cima da calçada do vizinho aqui. Quem vê esse monte de terra no meio da rua e o mato alto nas laterais, não imagina que a situação há alguns dias era muito pior. Segundo os moradores, o local estava cheio de buracos e o mato alto ocupava toda essa área, mal deixando espaço para a passagem de veículos. Aí eu falo que vai fazer, vai fazer, já faz mais de anos. Vai fazer 11 anos que eu moro aqui. Eles nunca vieram fazer. Seu Jandir até guarda em casa um cavalete para alertar os motoristas quando os buracos estão grandes. Quando tem buraco mais grande eu ponho para evitar que os motoristas passam e caem e quebrem o carro, que a gente tem dó, né? A iluminação no bairro também é um problema. O último poste com lâmpada fica na parte asfaltada. Dali para baixo, somente a iluminação das casas, o que também causa preocupação. Eu já fui, já fiz relatório, já fiz aquele requerimento, já liguei. Não tem condições. É uma coisa que tem que tomar uma atitude, limpar essa rua. Uma atitude porque é falta de respeito com essas pessoas que moram nessa rua. Agora o engraçado é, fizeram asfalto até a metade da rua. O que será que deve realmente ter acontecido? Acabou o picho ali na metade da rua e esqueceram de fazer o restante do serviço? Agora a Secretaria de Serviços Gerais informou que vai ao local para analisar a situação e tomar as providências cabíveis. Já a Companhia de Energia Elétrica disse que foi até a rua citada na reportagem e constatou que o problema é uma lâmpada queimada que será substituída ainda hoje. A gente espera realmente. Então os moradores aí do Bosque da Felicidade, se esse problema não for resolvido aí nos próximos dias, ligue aqui para a gente novamente que nós mostramos mais uma vez essa situação e cobramos tanto da CPFL quanto da Prefeitura para que realmente essa situação seja resolvida porque todo mundo paga imposto, todo mundo precisa ter uma vida digna e com asfalto pelo menos aí na frente da sua casa.